Hoje eu trouxe a queridíssima Fábio lá do Instagram, o Welcome English. E pra quem não conhece, que eu acho impossível, vai lá conhecer um pouquinho do trabalho dela, que é muito legal. Só que, além do trabalho dela, que é demais, o mais legal é a história de vida dela. E eu queria muito compartilhar com vocês. Aqui tá sendo um espaço pra gente conhecer famílias do inglês reais. E ela, assim, acho que não tem ninguém melhor pra ensinar do que ela, né? Obrigada, Luiz. Obrigada pelo convite. Muito, muito, muito feliz de estar aqui. E admiro muito vocês também. Pra mim é realmente, de verdade, uma honra muito grande estar com você. Aqui a gente já fez live, né? A gente já fez live. Já, já fez eu. Anos, anos atrás, assim, até. Foi muito legal também. E amo o trabalho de vocês, amo vocês, os filhos de vocês, tudo que vocês estão deixando, né? O legado de vocês. Isso é um valor, assim, que vocês talvez entendam ainda mais daqui uns 15 anos. Na situação que eu tô hoje, né? Com os filhos adultos. Então, parabéns, parabéns. E vamos lá. Vamos lá. Como posso ajudar vocês. Então, quer contar um pouquinho da sua história? Porque eu acho que o mais interessante, além de tantas questões que a gente vai falar hoje, é um pouquinho da sua história, de como que você começou por aí. Eu vou tentar resumir, porque como eu tenho 55 anos e, assim, a minha vida do inglês começou com, já na infância, com pais incentivando, né? Então, você coloca aí no papel, né, 30, 40 anos atrás, né? Como que era difícil, né, pros pais. Hoje, tem muitas famílias que ainda veem dificuldade e não entendem que a criança pode aprender inglês a qualquer idade. O adulto, né? O idoso pode aprender inglês. Então, imagina isso antigamente aqui no Brasil, né? Que, infelizmente, ainda tem muito um conceito errado sobre isso. Mas, assim, com 13 anos, aí os meus pais me matricularam em escola de inglês, porque eu sempre gostei, eles me incentivaram muito. E foi, estudei em escola, era muito caro, era um absurdo já. E era muito raro, né? Porque hoje tem uma escola de inglês a cada esquina, né? E aquela época, assim, eu moro em Curitiba, no Paraná. É uma cidade grande. E a gente realmente tinha que, né, pegar ônibus e, sei lá, às vezes, uma hora ou mais pra chegar lá. Daí tinha o tempo de aula, depois voltar. Então, era um empenho e era extremamente caro. Tudo era caro, pelo menos pra minha família. Era tudo muito caro. Eu lembro, assim, dos meus pais, assim, com muito, muito sacrifício, né? Pagando um curso de inglês pra mim. Aí, também fui incentivada por eles. Aí, o incentivo de vocês, pais e mães que, né, estão assistindo, incentivem os filhos, motivem os meus pais, assim, sempre foram muito simples, né? Meu pai teve pouquíssimo estudo. E ele sabia uma importância de você saber uma outra língua, no caso, o inglês, que é a língua universal. Com 19 anos, eu fui morar nos Estados Unidos, fiz intercâmbio, fui, voltei, fui, voltei. Aí, quando eu voltei de vez pro Brasil, aí eu casei, tive os meus filhos. E aí, eu lembrei, né, como que foi difícil, assim, para os meus pais, na época, pagarem um curso de inglês. Eu falei, hey! Eu, né, tava nos Estados Unidos, sempre estudei na área de educação, né? Vários cursos de inglês, tanto magistério. Depois, também fui fazer especialização nessa área de bilinguismo em família. E eu falei, ah, eu tenho que fazer isso pelos meus filhos. Mas, é, eu não tinha o conhecimento teórico, né, que a Little Bilingue, a Louise e a Carol têm. E, então, eu fiz muita coisa na raça. E eu, daí eu fiz a especialização também, né, pra aprender um pouco mais sobre isso. Mas os meus filhos já tinham até nascido, quando eu voltei a estudar, né, sobre essa área. Então, eles já estavam sendo criados bilingues, tá? E, então, eu lembrei de todo o histórico, ali, do meu passado. E comecei a falar com os meus filhos em inglês. E fui fazendo o que eu achava que era o certo. E muita coisa veio de encontro, mesmo, às teorias que depois eu estudei, né? Então, deu tudo certo. E os dois cresceram, né, bilingues, desde pequenos. Assim, tem muitas histórias pra contar. Se um dia alguém quiser entrar em contato comigo, eu conto no inbox. Eu quero, né? Não, as histórias, Luíde, vocês também vão passar, vocês também postam muita coisa. Uma das histórias que eu lembro agora, a minha filha, né, com... Ela começou a ir pra escola com três aninhos. E era uma escola, não é bilingue, nada, escola regular. E ela tinha aula de inglês lá, né? E daí, quando eu levei os meus filhos, os dois estudavam lá, eu conversei com a coordenação e tudo que eles eram... Eles eram fluentes em inglês, mas eles também falavam português. E porque eles, realmente, eles tinham bem mais fluência no inglês pela exposição que eles tiveram, né? Comigo, em casa, livros, assistir. Na época, alguma coisa que a gente conseguia assistir. Assistir, ou, não tinha YouTube na época. Televisão mesmo. VHS, né? Que a gente tinha de antigamente. Então, aí a professora de inglês chamou ela num cantinho, com três anos, né? E daí falou assim, como é que é tesoura, Martino? Eu sei como é que escreve Martino, o nome da minha filha. Mas eu não sei pronunciar. Daí, scissors. Scissors. Ah, obrigada. Thank you. Essa é uma das histórias. E daí a minha filha contou. A minha filha contou aquele dia, né? Chegou. Mãe, a teacher me perguntou como é que falava a palavra tesoura. Falei, ah, e daí? Você respondeu certinho? Sim, claro. Falei, isso, sempre que tiver oportunidade, você ajuda os amigos da sala. Qualquer pessoa. Se você puder, o bilinguismo é isso. Ele abre portas pra mais comunicação, pra você ajudar as pessoas ao teu redor, né? Onde você mora, na escola, no mercado, na igreja, no clube, onde você for. É incrível, né? É incrível. É incrível. E você ensina, como pai e como mãe, o teu filho a ser muito orgulhoso, humildemente. Porque também o teu filho tem que perceber que aquilo vai fazer diferença na vida dele. Hoje e pra sempre, né? Então, digamos assim, eles vão ter um... Ah, que bom, graças... Puxa, graças à minha mãe, graças ao meu pai que eu tenho, que eu sei. Então, é um orgulho, sim. Mas com humildade pra você ajudar as pessoas que estão ao teu redor. E isso é maravilhoso, realmente, porque as pessoas percebem. As pessoas percebem quando uma criança realmente sabe, né? E de uma forma que ela foi criada por pais que sabem a grande importância de saber as duas línguas. Acho que esse é o principal diferencial, né? Porque eu estudei em cursinho também e fui fluente graças a ele. Aprendi, mas é completamente diferente de a criança viver o inglês em casa. Eu vejo na prática, assim, eu fico... Eu não aprendi inglês. Eu aprendo hoje com ele, falando, né? Então, é incrível de ver o quanto isso é importante. E a diferença, né, Luísa? E com quantos anos você começou a aprender inglês? Com 11, mais ou menos. 11, é. Eu com 13. 12 ou 13? Acho que era 13. E eu percebo, assim... Eu sou bem honesta e bem transparente de dizer, assim, Os meus filhos falam inglês muito... Eu sou professora de inglês. Eu comecei com 17 anos. Com 17 anos. Então, eu tô 35, mais do que 35 anos. E eles falam inglês melhor do que eu. O listening deles, né? A compreensão auditiva é muito melhor do que a minha. Toda a parte de expressão na língua inglesa é bem melhor do que a minha. Eu amo ensinar, eu amo ajudar famílias nessa área, assim. Mas eu tenho que ser transparente também de dizer, assim, Eu tenho as minhas limitações porque eu não fui criada bilíngue. Os meus filhos foram. É muito diferente, né? É lindo isso. É lindo. E isso de ajudar, que você falou, também é outro ponto extremamente importante. Esses dias, por semana até, o Arthur levou um livrinho pra escola sobre síndrome de Down, porque era o dia do síndrome de Down. Aí ele falou, eu li, eu li as duas primeiras páginas, é pro depois que ele ia ler. E você deu e eu li. E a gente fica babando, né? Ai, não. Mas tem que ficar, sabe? Eu acho que a gente tem que... Eu falo, tem que ter aquele orgulho, né? É um orgulho humilde, mas com muita alegria. Porque você se prepara, você sabe os benefícios que isso vai trazer pra vida deles. E é hoje, né? O Arthur, quantos anos ele tem agora? Oito. Oito, imagina, Luiz. Com oito anos, né? Ele lendo, eu vejo, às vezes, os teus stories, tudo. Assim, ele lendo. E isso é tão, tão especial, sabe? Isso abre a cabeça deles. É um dos benefícios, né? A cabeça do bilíngue, ele tem mais aceitação, porque uma criança bilíngue, ela tem mais contato com outras culturas, então ela vai saber que, por exemplo, a cultura brasileira, em alguns sentidos, é mais restritiva em algumas áreas. E aí, quando ela começa a ter contato com histórias em inglês de outras culturas, né? Que tem aquilo que é restritivo aqui e lá é mais aberto, eles vão entender que nós temos nossas diferenças, mas essas diferenças devem ser ricamente aproveitadas e respeitadas. Então, isso, nossa, dá muita conversação, dá muito espírito e muita... Eles adoram, eles adoram, né? Eles adoram isso, saber também de outros países, de outros povos. Eu acho isso muito rico. O culturalismo é lindo, né? Sim. E quando que você começou a falar inglês com seus filhos? O meu... Então, o meu filho tem 26 anos e eu comecei quando ele nasceu, né? É legal. É, ele não foi desde a barriga, não. Então, logo em seguida, comecei a falar inglês com ele e veio, assim... Como eu falei, né? Veio a minha história, né? Os anos de dificuldades financeiras e de trabalho mesmo. Pai e mãe trabalhando fora bastante pra dar conta. Eu sou a quarta filha, né? Então, a quarta filha. Então, daí os três, eu tinha os outros pra cuidar, daí eu, né? Então, bastante, bastante atribuições de pais, né? Assim, pros dois. E, então, comecei com o Matias, quando ele nasceu. Uma pessoa perguntou, né? Quem que ia escrever na vida do meu filho, que ele é uma folha em branco. Eu falei assim, acho que sou eu que vou escrever. E vou escrever em inglês ainda, na vida dele. E toda criança, ele falou assim, ele falou, é, toda criança é um amigo nosso. Toda criança é uma folha em branco, né? Quem que vai escrever nessa folha em branco? E daí eu lembro, você falou, ah, eu que vou escrever. E vai ser em inglês. E daí comecei a falar com ele, cantava o que eu podia. Eu sabia pouca música em inglês. E aí, como eu já tinha morado nos Estados Unidos, eu entrei em contato com a minha família. Eu fui intercambista, né? Ah, legal. Eu entrei em contato com a minha família. Não lembro se foi por carta, talvez por telefone. Falei, por favor, se você tiverem. E daí, como eu fui intercambista numa casa que eu tinha criança, falei, se vocês vão jogar fora esses VHS, alguma coisa assim, se vocês puderem mandar para o Brasil. E daí algumas coisas eles mandaram. Legal. E eu ia muito a Cebos. Eu moro em Curitiba. Tem uma cidade relativamente perto que é Joinville. E tem muita influência alemã. E daí tinha alguns Cebos já naquela época. E era onde que eu conseguia, às vezes, algum livro em inglês. E tinha bastante livro em alemão e tal. Mas o alemão, eu não sei falar, não sabia falar. O meu marido tentou falar alemão com ele. Mas depois eu ficava mais tempo com ele. E o alemão meio que ficou de lado. Mas daí eu fazia isso. Então, quando eu achava alguma música, eu cantava, alguma brincadeira. E a minha filha veio quatro anos depois. Só que daí, quando eu engravidei, a gente já falava inglês com ela na barriga. Então, aí já brincava, já falava com ela. Já estava acostumado, né? Já, né? E daí cantava, tudo. Meu filho, eu tenho vídeos, assim. Acho que tem alguma coisa no meu Instagram aqui. Meu filho cantando para a barriga, né? E acho que era... Eu vou até colocar aqui para as pessoas verem, que é bem legal. Isso. Então, foi assim, né? Foi assim. E foi um período que eu aprendi muito. É outra coisa também que a gente fala, né, Luísa? E que os pais, eles aprendem muito na criação de língua. Nossa, absolutamente. Aprendem tudo, eu acho assim. Inclusive o inglês. Você aprende muito sobre respeito, sobre paciência, sobre você ver que o próximo, ele é diferente de você e como que você vai atingir certas áreas que você também pode ter deficiência, né? E como é que você vai trabalhar aquilo na criação bilíngue, né? Então, para mim, assim, foi um aprendizado e ainda é um aprendizado até hoje, com os meus filhos adultos. Ainda tem muita coisa que... Ai, é maravilhoso você colher, né? Hoje, aquilo que um dia você resolveu fazer por eles. É totalmente para eles, mas todo mundo é beneficiado. A família, os parentes, porque daí tem parente, às vezes, que quer falar um pouquinho em inglês, tem algum amigo, né? Ai, como é que é isso? Ai, tudo é divertido. Tem que tentar levar tudo na diversão. É incrível mesmo. E, assim, sempre que... Hoje em dia... Eu lembro muito de você. Quando eu estou na correria e estava falando, meu Deus, onde que eu vou achar isso? Eu falo, cara, se a Fábio achou naquela época que não tinha nada, eu vou achar hoje em dia. Sim, sim. Tem, vai sim, vai. Tem muita coisa, né? É, assim, tem livro, ah, não tem a necessidade. A gente tem a Amazon, vai, compra na Amazon, tem livro barato. No YouTube, a quantidade de musiquinha, reading aloud, né? É muita oportunidade que a gente tem hoje em dia. Então, assim, para os pais, não percam essa oportunidade. Tanto... Por favor, não. Enquanto criança, né? Enquanto seu filho por criança, quanto a parte de oportunidade que hoje em dia a gente tem. Em inglês, assim. Sim. É, eu estava... Se eu encontrasse, eu deveria ter separado aqui. Mas você vê, né, Louise, o que você planta realmente, né? Os meus filhos, eles leem muito, porque a gente lia muito, né? A gente lia over and over, assim, o mesmo livro, né? E algumas coisas que daí eu encontrava em português, que eu traduzia na hora de ler para eles. Tentava. Por isso que eu falo. Você tem que tentar. Você, sei lá, coloca, se você não lembra, não sabe alguma palavra, alguma coisa, coloca ali, né? O importante é aquele momento, né? Você estar ali e tentar... Porque o filho, ele percebe você se esforçando também, né? Sim. E daí eu vejo, assim, o meu filho, assim, ele lê aqueles livros, assim. Eu acho que eu nunca li um livro, né? De 700, 800 páginas em inglês. A minha filha esses dias me deu o presente de Natal que ela me deu. Ela foi num sebo. E ela achou um livro lindo, 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 me deu de presente de Natal. Tava aqui em algum lugar. E lindo, 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 assim. Então, olha, assim, puxa vida, sabe? Um livro, né? Um livro, gente. Tudo que eu plantei lá atrás. Então, sabe? Vale a pena você usar. Você conversar com outras pessoas. Coloca, sei lá, coloca no teu Instagram. Coloca no Facebook. Coloca no WhatsApp. Gente, se alguém tiver um livro que queira me doar, que queira... Sabe, que seja em português, em inglês, livro, a gente levava onde a gente ia. Colocava na bolsinha deles. Colocava no carro. Sempre tinha um livro junto deles. Na hora do banho, né? Tem uns livrinhos de plastiquinho, assim. Sério, eu acho que os meus filhos tinham dois de banho. Dois. Sabe o que que é isso? Dois daqueles de... Quando eles eram pequenininhos. Mas a gente ia, a gente brincava. E, sabe, isso você plantou. É uma sementinha que você plantou, né? E hoje eu vejo esse resultado, assim... Parece... Tudo multiplica de uma forma maravilhosa, assim. É um presente mesmo. Um presente muito grande pra todos, né? O bilinguismo é um presente pro mundo. E como foi a reação das pessoas naquela época? As pessoas não tentavam? Ou como é? Então, às vezes... Eu fico tentando me lembrar, sabe? Tem muita coisa, tem muita coisa, Louise, que eu não sei se eu... Meio que eu esqueci coisa, talvez, negativa, alguma coisa assim, né? Talvez minha cabeça, minha memória apagou coisas que não eram tão positivas, digamos. Mas eu lembro que, às vezes, as pessoas perguntavam, né? Por que que falava inglês? Sei lá, se perguntavam se era de fora. Mas como... A gente morava em Curitiba. Teve uma época que o meu filho nasceu, eu dava poucas aulas particulares de inglês, exatamente pra ficar um pouco mais com ele, né? Então, as pessoas que eu tinha contato eram mais família e alguns amigos mais próximos. Então, eles entendiam, sabe? Às vezes, eles perguntavam, mas eles até motivavam. Os meus pais eram os primeiros, imagina, né? Porque eles motivaram a mim, então eles viam... Eles tinham muito orgulho. Meu pai é falecido, mas a minha mãe até hoje, assim, mas ele... Ai, sabe aquela coisa assim de encher o peito de falar, né? E uma coisa que foi interessante, a gente mora num bairro aqui em Curitiba, que tem um mercadinho próximo, e isso você falou, eu lembrei agora. A gente não percebe às vezes, né? Mas eu fui num mercadinho bem pequeno, mercadinho de bairro, e tinha uma moça, a gente ficou esperando, assim, numa outra ala do mercado, e o meu filho foi buscar atum, porque a gente gosta de comer atum em lata, né? Aí o meu filho chegou pra moça do mercado e falou... Por favor, onde que tem tuna? Tuna é atum, né? Onde que tem tuna? Daí a moça ficou olhando, o que que você quer? Ele tinha aqui, acho que em seis anos. E aí a moça ficou olhando, o que que você quer? Tuna. Eu acho que ele não lembrou que era atum. E daí a gente ficou olhando, daí a gente chegou mais perto, assim, daí é atum. Aí, isso, atum é aqui, daí mostrou onde é que era. Daí nisso a gente foi daquela ala e foi pagar as compras, e daí já na saída tinha uma outra moça que daí ela apontou assim pra outra. Olha esse menininho ali, ele fala inglês. Só que num momento, sabe? Que dele... Então, assim, não percebe. As pessoas realmente percebem. E é um... E assim, eu lembro, assim, o olhar da moça falando... Que menininho... É incrível, né? É isso. Então, é algo assim... Você vai fazer a diferença onde você está, né? Então, tente fazer a diferença positiva. E eu, assim, eu estava com duas crianças. Uma, o Matias andando, a outra no colo, assim, com as compras e tal, né? Aí, eu só escutei, assim, eu fiquei feliz, assim, fui pro carro. Ai, que gostoso, né? Escutar isso. Então, isso tem muitas histórias. Tem muitas histórias. E as histórias... Por isso que eu falo, parece que todo dia, assim, eu vejo uma coisa nova, né? Depois de 26 anos, assim, ainda eu vejo o resultado de tudo isso. Ah, com certeza. Legal. Nunca acaba. Nunca acaba. E como foi em relação à alfabetização? Ele... Como foi? Você foi igual a mim, de meter as caras e vamos girar? Não. A alfabetização, eu não... Eu sempre falo. Muita gente me pergunta, Luizy. E eu falo assim, eu não sou a pessoa... Tanto que, tanto nos meus cursos e tudo mais, eu não... Eu falo, não é comigo, né? Eu posso te orientar, eu posso te ajudar, de alguma forma, a encontrar um profissional. Mas como é que aconteceu comigo? A gente lia muito, né? E daí, assim, quando eu fui indo, foi crescendo, é uma coisa minha. Eu comecei a acompanhar, acompanhar a leitura. Só acompanhar com o dedo, né? Acompanhar. E quando eles tinham seis anos, aconteceu exatamente igual com os dois, né? Na mesma idade, não sei os meses, mas seis anos. Uma vez, eu tava lendo para os dois filhos e eu precisava ir ao banheiro. E daí, eu falei pro Matias, que é o mais velho, ele tinha seis anos. Eu falei, continua lendo pra ela, né? Que eu vou ao banheiro. Aí, eu quando... Eu voltei, ele tava lendo. Mas eu quis dizer assim, lendo pra ela, inventando, mostrando as figurinhas, né? Ele tava lendo, Louise. Então, e com a Martina, com a minha filha foi a mesma coisa. Também, um dia eu tava lendo e, de repente... Ah, let me read it. Let me try to read. Uma coisa, assim, que ela falou. E daí, ela leu sozinha. Então, eles fizeram a transferência, né? Hoje, eu vejo, assim, eles fizeram a transferência, né? Dos sons do inglês ali, sei lá, se aprenderam. Mas na escola, eles não aprendiam. Talvez com seis anos já começaram. Tanto que eu ia traduzirinho. No português, né? É. Mas aí, foi assim que aconteceu. Eu não me preocupei em alfabetizá-los, né? Eles nunca fizeram aula de inglês. Eles fizeram na escola normal, né? Regular, assim, escola tradicional, assim. E daí, teve um ano que eu trabalhei numa escola bilíngue. A minha filha, acho que tinha uns... Dez, sete, oito anos. E o meu filho, daí, então, sete, oito... Ele tinha uns doze. Onze, doze. Onze, doze. Daí, foi um ano que eu trabalhei com professora de inglês. E aí, pra facilitar a vida, aí também eu ganhava desconto, né? Na mensalidade. Então, eles iam comigo, né? De manhã, eles tinham as aulas deles e eu dava aula. Daí, voltavam pra casa à tarde, né? Ah, legal. E foi o único ano que eles tiveram um contato mais, assim, próximo com o inglês. Que foi uma escola bilíngue, né? Foi um ano só. O resto foi tudo da criação bilíngue mesmo e toda essa motivação que eu sempre dei com relação à música, à leitura, jogos, o máximo possível da exposição para o inglês. Ah, legal. Muito legal esse relato. Muito legal. E como que são as suas crianças hoje? Crianças. Eles estão lindos. Eles estão lindos e uns amores. Não, eles são, assim, crianças muito fofas, né? São jovens, né? Muito fofos. E eles são, assim, uma das coisas que eu tenho muita gratidão por ter dado essa oportunidade pra eles. E a gente conversa muito sobre isso, sabe, Louise? Eles também, eles sabem a importância que foi, né? E tudo que... Porque, assim, as famílias, muitas vezes, elas têm prioridades diferentes. Então, a partir do momento que você tem a certa prioridade na tua vida, na tua família, aquilo que você vai acabar investindo, o teu tempo, a tua energia, o teu, né? Às vezes, um pouco do teu dinheiro também, que é importante. Mas, na verdade, assim, pra tudo você tem que investir um pouco de tudo, né? Se a criança vai jogar futebol, você vai precisar comprar coisa, vai ter que levar, vai ter que buscar, né? O inglês você pode fazer dentro de casa, né? E, assim, problemas todas as famílias têm, né? Todos nós somos seres humanos que temos nossos problemas. Problemas financeiros, problemas de relacionamento. A gente tem, né? Sei lá, às vezes, algum problema emocional, alguma dificuldade nessa área. Mas, a partir do momento que você coloca aquilo na cabeça, né? Uma meta, isso é... Eu acho importante, assim, você focar aquilo e vá, go for it, sabe? Faça, assim, busque ajuda, né? Hoje é tão diferente, tem tantos profissionais excelentes, né? Que podem ajudar as famílias. E, eu só posso dizer, assim, que vale tanto a pena, sabe? Vale tanto a pena. Mesmo a gente aqui morando, o Brasil, diz que não se fala mais que o Brasil é um país de terceiro mundo. Mas, esses dias, eu ainda li e estava escrito lá. Um país de terceiro mundo. É um país supostamente em desenvolvimento, né? Mas, eu acho muito pesado ainda pra gente olhar e ver que as prioridades são, sabe? Ainda há tanta preocupação com tanta coisa, né? E que não vai trazer o mesmo retorno que, por exemplo, uma criação bilíngua, né? Então, infelizmente, assim, é um mindset, né? As pessoas, elas têm que entender que você vai, sabe? Se informe, né? Siga aí os perfis. Se puder, invista um pouco, né? Num curso, num profissional, numa mentoria, num grupo de apoio pra paz. Mas, ninguém tá aqui pra brincadeira, né? Eu vejo, assim, os profissionais são muito dedicados mesmo. E isso vai fazer diferença hoje e pra sempre, né? Sim. E sempre tem que saber. Mesmo o profissional que tá aí, a Louise, né? A Carol. Temos, eu também, a gente tem os nossos problemas particulares, mas a gente realmente sabe da riqueza que é a criação bilíngua. Então, sabe? Acho que isso é questão de prioridades, né? Exatamente. É um extra no dia a dia, talvez no começo, né? Porque toda mudança gera estresse. O começo é o passo mais difícil. Até você pegar o jeitinho, né? Às vezes um, dois meses, três meses, quatro meses. Você tem que ter uma rotina. Você precisa de uma orientação mais direcionada ali, uma... Pegar alguém na mão, né? Pra te dar, assim, mostrar o caminho. Mas, depois, a coisa anda. Exatamente. Você vai aprender como é que vai funcionar. Só pra você entender aquilo, né? Não precisa, assim... Também, né? Muitas vezes os pais falam assim, Ah, mas eu preciso dar aula, ou eu preciso dedicar muitas horas, né? É o viver mesmo. É o viver, né? E comece devagar. Se você não tá, assim, tão certo, comece devagar, mas tenha uma comunidade com você pra te incentivar, né? Porque, na minha época, eu não tinha uma comunidade, assim. Eu fazia tudo muito na garra. Era na garra, né? O que eu achava que deveria ser feito. E, hoje, assim, eu vejo que... Nossa, se eu tivesse pessoas, né? Como vocês, assim, pra gente andar junto. Olha, eu tô com dúvida nisso, que nem você me perguntou. Né? Sobre alfabetização. Sabe? Eu não posso inventar uma coisa. Eu não vou inventar uma coisa que eu não sei que eu estudei, né? Então, eu abro e eu falo assim... Eu tive isso com o grupo de famílias esses dias, né? Eu conversei. Exatamente isso que eu falei pra você aqui, eu falei pra eles. Se vocês quiserem mais orientação, eu ajudo vocês a encontrar um profissional nessa área, né? Mas, é... Eu ajudo. Eu ajudo, né? Então, você tem alguém pra direcionar. Você tem alguém pra realmente segurar na tua mão. E isso faz muita diferença. Muita. Muita, 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 muita. Mas você tem que querer. Mas você tem que querer. Exatamente. Não vai vir do nada. Você tem que se importar. Não é... No início, não é simples. Não é gostoso. Ah, legal. Não. É um costume. Você tem que ir se preparando. Você tem que ir se dedicando. Pra no final, né? Colher esse estrucê que ela já colhe aí com os filhos dela já. 26, 22 anos a sua filha, né? E, só pra gente finalizar aqui, você tem alguma dica, algum conselho, alguma coisa? Ah, eu diria, assim, isso tudo que a gente conversou, né? E a dica principal é você entender a importância do inglês, né? E isso é mundial, né? A gente cria os filhos para o mundo mesmo. E, em qualquer lugar que eles vão, eles vão ter muito mais abertura e chances na vida, né? Desde a infância, na adolescência e até a fase adulta, né? Eu queria só relatar uma coisa que eu acho bem importante, assim, né? Por que que eu falo, assim, que você tem que entender a importância do inglês? Porque, até hoje, como eu falei, até hoje, diariamente, Louise, eu vejo os benefícios que foi, né? Dos meus filhos saberem inglês desde pequenos. E, na adolescência, os dois foram pra fora sozinhos. Com 15 anos foi uma meta. Isso é uma dica bacana, um conselho que você falou. Uma dica legal, assim, pra quem cria filhos bilingües, né? Se puder, né? Coloca, assim, uma meta e coloca, dá um jeito. Eu, sério, eu prefiro comer pão com manteiga pra economizar um pouco, pra dar chances pros meus filhos, né? Eu sempre fui assim, porque é questão de prioridades. Então, eu coloquei uma meta nos dois. Com 15 anos, eu queria que eles... Porque a gente tem amigos que moram em outros países. E falei, ai, com 15 anos eu quero dar esse presente pra eles, né? E o meu filho, com 15 anos, ele foi pra um país. A minha filha, com 15 anos, foi pra um país. Eles foram sozinhos, eles entraram no avião e se viraram no inglês com 15 anos, né? E isso foi uma meta, foi um presente pra eles e eles amaram. Foi uma experiência ótima. Foi um momento também, né? De eu dizer assim, não, agora, né? Acho que eu já... Já dá pra dizer que eles estão realmente bem, né? Fluentes, assim. E aí, eles quiseram fazer intercâmbio daí na Alemanha. Porque aí, eles já eram fluentes em inglês e português. E aí, eles dois escolheram ir pra Alemanha. Porque a família do meu marido tem influência alemã, falam alemão. Então, eles fizeram algumas aulas aqui de alemão. Mas daí, eles fizeram intercâmbio lá. E daí, que eles aprenderam. Ficaram trilingues e aprenderam o alemão. O que que aconteceu com o meu filho? Eles ficaram um ano e daí voltaram pro Brasil. Aí, o meu filho, ele foi fazer faculdade. Um curso aqui, em Curitiba. Que também você pode ir pra outros países. Um curso de área internacional. E ele escolheu, então, ir pra Alemanha. Porque ele já tinha morado lá um tempo. E na Alemanha, na verdade, era o único lugar que ele não pagava faculdade. Ah, legal. Tem isso, né? Tem alguns países que você consegue educação de graça. Então, ele falou, ah, quer saber? Eu vou pra lá. E ele foi, estudou, né? Na Alemanha. E daí, terminou os estudos dele. E também começou a fazer estágio. Numa empresa lá. E ele me contou. Depois que ele voltou, assim. Uma conversa informal da gente. Ele falou assim. Sabe, mãe? As pessoas lá na Alemanha. Muitas pessoas na Alemanha. Me perguntaram, mas como eu aprendi o inglês? Eu sou brasileiro. Que é uma, né? Fala-se português. Aí, ele falava. Não, a minha mãe que me ensinou em casa. E daí, as pessoas ficavam impressionadas. Uau. E daí, o quê? Esse menino, vai embora, né? Recente. Qual que é isso? Sei lá. Um, dois anos atrás. Que ele... Uma conversa informal. E daí, eu falei. Gente. Ai, meu Deus. Que orgulho, né? Mas nunca acaba. Nunca acaba. As alegrias, assim, né? E daí, ele falava, assim, pra todo mundo. Minha mãe que ensinou inglês, né? Eu fui criado falando inglês em casa. Aprendi o português também. Só que um dos benefícios também do bilinguismo é você aprender uma terceira. língua mais facilmente, né? Então, aí não demorou muito pras pessoas começarem a elogiar também o alemão dele, né? Daí, você... Daí, de onde que você é, né? Sou do Brasil, mas como é que você tá falando alemão assim? Muito legal. Muito legal. Ah, tem muita história. Por isso que eu falo, assim. Então, vale muito a pena, né? Vale muito a pena. É lindo, o bilinguismo é lindo. Ajuda todo mundo. Eu, pra mim, eu olho, assim, às vezes, falo, gente, eu nunca vou querer parar de aprender. Amo, né? Amo ajudar famílias, dar aula, porque isso também me mantém muito ativa, né? Eu tô sempre aprendendo. Eu sou muito apaixonada pelo inglês, né? Algo que me abriu muito as portas. Eu tenho amigos em todo lugar do mundo, né? Então, isso é algo, assim, que é um presente muito grande. Eu sou muito abençoada pela criação bilingüe e tudo que a gente conquistou aqui em casa. Que bom que você tem esse pensamento, né? Muito importante. Mas é isso. Então, muito obrigada por você ter esperado aí um tempinho nessa conversa. Sim, essa conversa aí já tá há 45 minutos, nem senti. Parece que foram três. É mesmo, passou muito rápido. Passou. Obrigada, Luizinha. Muito obrigada, Luizinha. Obrigada, tá? Se precisarem de alguma coisa, contem comigo sempre, tá? Todo mundo. Quem assistiu essa sessão aqui, quem assistiu esse vídeo, vocês aí. Um beijo nas crianças e contem comigo sempre. E aqui embaixo tá o Instagram dela, pra quem quiser conhecer um pouquinho sobre a história, ver os vídeos dela, que são incríveis. Acompanhá-la lá e acompanhar o trabalho dela também, que é bem legal. Obrigada. E aí, se quem quiser se inscrever no canal, curtir esse vídeo, Um beijo e até o próximo. Beijos. Até a próxima. Tchau, tchau.